Então galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Maior Mecânico E eu estou devendo um vídeo aí a vocês galera, sobre como botar uma 160, 150 injetada para dar pipoca Eu vou logo avisando galera, se vocês aí estão achando que ela vai pipocar com o cano original A descarga original ela não vai pipocar, ela só vai pipocar de instalador, ou de torbal Ou outros canos aí que não seja original Então, primeiro de tudo para vocês entenderem, eu fiz aqui um desenho, não sou muito bom no desenho Mas eu acho que dá para entender Aqui é a chave de ignição, está vendo aqui, chave de ignição, ignição stop E aqui, quando a chave está, isso aqui funciona como um tic tac normal galera, normal Tic tac normal, um ligado, zero desligado Então aqui está desligado, a chave para frente está desligada E para trás ela está ligada Quando ela está desligada, aqui vou mostrar aqui no modelo original Aqui ó, escreve aqui, modelo original Porque, primeiro vocês tem que entender o porquê a 160 ela não dá pipoca Por quê? Porque quando você desliga a chave, ao contrário da carburada A carburada ela corta a centelha da ignição Então ela continua sugando combustível para o cilindro e para a descarga Quando você volta o corta corrente, a centelha volta com toda a força Então os gases, a descarga está cheia de gases inflamáveis Então com essa centelha ela vai causar o quê? Uma explosão É por isso que a carburada dá tiro na descarga E a injetada não, porque a injetada é o contrário A injetada, você tem o corta corrente, mas você não consegue dar pipoca Por quê? Porque ela corta a linha de combustível Ela corta a bomba de combustível Tá entendendo? Então se ela corta a bomba de combustível, ela para de jogar combustível A centelha continua Continua Mas não tem combustível para dar pipoca Tá entendendo galera? Então se não tem combustível, não tem explosão É... Aí o que a gente fazemos para ela dar pipoca? A gente deixa Tira o fio da bomba Em vez de você ligar ele para a bomba Você vai fazer o quê? Você vai ligar É... Porque aqui na bobina O fio que sai desse corte aqui São dois positivos Dois positivos Um vem corrente direto E o outro para quando você cortar é o retorno Então se você cortar só vem a corrente direta Mas não chega na bomba porque você cortou Tá entendendo? Aí você faz o quê? Em vez de você fazer essa ligação Da bomba Que 150, 160 não vem com isso aqui Isso aqui foi só para dizer o porquê a moto injetada não pipoca É... Vocês vão pegar um corta corrente Ou seja, de XRE, de BROS E vão botar Vocês vão pegar Que aqui no fio preto da bobina da motor Honda Da bobina da motor Honda É um positivo direto Lá é preto com listra azul O fio E aqui o verde Como todos sabem São negativos Então você vai pegar Um fio do corta corrente Qualquer um dos dois Sabe qualquer um dos dois Um fio do corta corrente Você vai ligar Na corrente de 12 volts Não é que você vai puxar da bateria não Você vai pegar um fio Que seja pós-chave Um fio que seja pós-chave O que é um fio pós-chave Um fio pós-chave É aquele que só passa corrente Quando você liga a ignição da moto Entendeu? Quando você desliga ele pode passar corrente Você vai pegar um fio desse Vai botar nenhum fio do corta corrente E o outro O retorno Você vai ligar No preto da bobina Então quando a bobina tiver A chavezinha tiver Para baixo Ela vai estar ligada Quando você Botar para frente Ela vai estar desligada Então o que vai acontecer? Aí vai fazer o mesmo sentido da carburada Você vai cortar a centelha da moto Mas a bomba está o que? Jogando combustível Está jogando combustível direto Está enchendo o cilindro E a descarga De ar e combustível Então quando você volta A centelha da bobina Vai voltar com toda a força Então ela vai causar Uma explosão Está entendendo galera? Vai causar uma explosão E vai fazer o mesmo sentido da carburada Eu estou aqui também com a bobina Para ficar mais fácil aqui para vocês Esse fio aqui Esse fio aqui É o que vai entrar A corrente 12 volts Isso aqui vai entrar Uma corrente 12 volts Está entendendo? Uma corrente 12 volts direto Então como vai entrar Uma corrente direto Vocês vão ter centelha Quando vocês cortarem Ela vai parar de passar centelha Ela vai parar de passar centelha aqui Aí quando vocês voltarem O cilindro vai estar cheio De ar e combustível A descarga também Vai voltar a corrente 12 volts aqui E vai vir a centelha da vela Para causar a explosão Então galera A ligação é bem simples É isso aí Que eu falei Isso aqui foi só uma teoria Não tem erro galera Presta atenção aqui 12 volts Entra Retorno Aqui a ligação da bomba Esqueça isso aqui Isso aqui foi só para Explicar o porquê a moto injetada Não papou E vocês vão prestar atenção É nisso aqui Viu galera Então está aí O vídeo que eu estava devendo Qualquer dúvida Eu vou deixar aí Meu número Na descrição E eu vou estar fazendo aí Futuramente Um grupo aí No whatsapp Quem quiser entrar Me chama no whatsapp Que eu vou fazer um grupo aí Para quem tiver Com suas dúvidas E qualquer coisa Viu galera Então valeu Se inscreva aí no canal E deixa aquele like 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 A CIDADE NO BRASIL